Ensinou sua doutrina, com os homens conviveu No final de sua vida, um presente Ele nos deu No final de sua vida, um presente Ele nos deu A palavra do Deus vivo, transformou o vinho e o dor No seu sangue, no seu corpo, para nossa salvação O milagre nós não vemos, basta fé no coração O milagre nós não vemos, basta fé no coração Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu um novo seu lugar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amados irmãos e irmãs Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Com muita alegria no dia de hoje A igreja celebra A solenidade de Corpus Christi O Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Presentes no Sacramento do Altar Nesta Santa Missa Vamos adorar Jesus E expressar todo o nosso amor A nossa gratidão Por nos ter deixado O Santíssimo Sacramento Por todo o amor Que Ele demonstra por nós Através da hóstia consagrada E para bem celebrarmos Estes Santíssimos Mistérios Peçamos a Deus perdão Por todos os nossos pecados Confesso a Deus Todo poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que roguem Que roguem Por minha Deus Nosso Senhor Que roguem Por minha Deus Nosso Senhor Deus Deus Todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado E nos conduza A vida eterna Amém Nós possamos Que roguem Que roguem Amém. Queria é isso, queria é isso. Glória, glória, glória a Deus Nas alturas, glória Glória, glória a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Senhor Deus, rei dos céus Deus, Pai onipotente Nós nos louvamos, bendizemos Adoramos, nos glorificamos E damos graças Vossa imensa glória 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 a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Vós que tiras o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vós que tiras o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que está sentado A direita do Pai A direita do Pai Vem de verdade Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Glória 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 a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Só vós Sois o Santo Só vós O Senhor Só vós O Altíssimo Cristo Jesus É o Espírito Santo Na glória de Deus Amém Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro Do Deuteronômio Moisés falou ao povo Dizendo Lembra-te de todo o caminho Por onde o Senhor Teu Deus Te conduziu Esses quarenta anos No deserto Para te humilhar E te pôr à prova Para saber O que tinhas No teu coração E para ver Se observarias Ou não Seus mandamentos Ele te humilhou Fazendo Fazendo-te Fazendo-te passar Fome E alimentando-te Com o maná Que nem tu Nem teus pais Conhecieis Para te mostrar Que nem só De pão Vive o homem Mas De toda palavra Que sai Da boca Do Senhor Não te esqueças Do Senhor Teu Deus Que te fez sair Do Egito Da casa Da escravidão E que foi Teu guia No vasto E terrível Deserto Onde havia Serpentes Abrasadoras Escorpiões E uma terra Árida E sem água Nenhuma Foi Ele Que fez jorrar Água Para ti Da pedra Duríssima E te alimentou No deserto Com o maná Que teus pais Não conheciam Palavra do Senhor Graças a Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus Oceão Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus Oceão Glorifica o Senhor Jerusalém Oceão Cantar louvores Ao teu Deus Pois esforçou Com segurança As tuas portas E os teus filhos Em teu seio Abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém 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 Celebra teu Deus Oceão A paz em teus limites Garantiu E teus filhos E teus filhos E teus filhos E teus filhos A flor do trigo Ele envia as suas ordens Para a terra E teus filhos E a palavra E a palavra que ele diz Corre veloz Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus Oceão Anuncia a Jacó Sua palavra Seus preceitos E suas leis A Israel Nenhum povo Recebeu Tanto carinho A nenhum outro Revelou Os seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus Oceão Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus Oceão Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos O cálice da bênção O cálice que abençoamos Não é a comunhão Com o sangue de Cristo E o pão que partimos Não é comunhão Com o corpo de Cristo Porque há um só pão Nós todos somos um só corpo Pois todos participamos Desse único pão Palavra do Senhor Graças a Deus Te resulta de alegria Louva teu pastor e guia Com teus hinos Tua voz Com teus hinos Tua voz Tanto possas Tanto ousis Em louvá-lo Não repousis Sempre excede o teu louvor Sempre excede o teu louvor Hoje a igreja te convida Ao pão vivo Que da vida Vem com ela Celebrar Vem com ela Celebrar Este pão Que o mundo Cria Nosso júbilo Cantemos Nosso amor Manifestemos Pois Transporta O coração Pois Transporta O coração Quão solene A festa O dia Que da Santa Eucaristia Nos recorta A instituição Nos recorta A instituição Novo rei E nova mesa Nova Páscoa E realeza Foi-se a Páscoa Dos judeus Foi-se a Páscoa Dos judeus Era sombra Antigo O povo O que é Velho Sede Ao novo Foge a noite Chega Luz Foge a noite Chega Luz O que o Cristo Fez Na ceia Manda A igreja Que o Odeia Repetiu Até Voltar Repetiu Até Voltar Seu preceito Conhecemos Pão E Vinho Consagremos Para Nossa Salvação Para Nossa Salvação Faça Carna Eu Pão De Trigo Faça Sangue O Vinho Amigo Deve-o Crer Todo Cristão Deve-o Crer Todo Cristão Se não Vês Nem Compreendes Gosto Gosto Vista Tu Transcendes Elevado Pela Fé Elevado Pela Fé Pão E Vinho Eis O que Vemos Mais Ao Cristo É Que Nós Temos Então Me Enfim Os Sinais Então Me Enfim Os Sinais Alimento Verdadeiro Permanece O Cristo Inteiro Quer No Vinho Quer No Pão Quer No Vinho Quer No Pão É Por Todos Recebido Não Em Parte Dividido Pois Inteiro É Que Se Dá Pois Inteiro É Que Se Dá Um Humil Comungam Dele Tanto Este Quanto Aquele Multiplica Se O Senhor Multiplica Se O Senhor Dá-se O Bom Com O Mal Perverso Mas O Efeito É Bem Diverso Vida Vida E morte Traz A si Vida E morte Traz Em si Pensa Bem Igual Comida Se O Céu Que É Bom Enche De Vida Traz A morte Para O Mal Traz A morte Para 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 Amar Exa Hóstia Dividida Quem Hesita Quem Duvida Como Como É Todo Autor Da Vida A Particular Também Jesus Não É Atingido O Sinal É Que É Partido Mas Não É Dividido Nem Se Muda O Que Contém Eis O Pão Que Os Anjos Comem Transformado Em Pão Do Homem Só Os Filhos O Consomem Não Será Lançado Aos Cães Em Sinais Prefigurado Por Abraão Foi Imolado No Cordeiro Aos Pais Foi Dado No Deserto Foi Maná Bom Pastor Pão De Verdade Piedade Oh Jesus Piedade Conservai Nos Na Unidade Neste Enfim Nossa Orfandade Transportai-nos Para o Pai Transportai-nos Para o Pai Aos Mortais Dando Comida Mas Também O Pão Da Vida Que a Família Se Nutrida Seja um dia Minha Reunida Nos Convivas Lá No Céu Aos Convivas Lá No Céu Aleluia 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 Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e domina a nossa vida Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e domina a nossa vida Aleluia 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 Os judeus discutiam entre si dizendo Como é que ele pode dar a sua carne a comer Então Jesus disse Em verdade em verdade em verdade vos digo Se não comer diz a carne do filho do homem e não beber diz o seu sangue Não tereis a vida em nós Quem come a minha carne bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida Quem come a minha carne bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai Assim quem me come viverá por causa de mim Este é o pão que desceu do céu Não é como aquele que os vossos pais comeram Eles morreram Aquele que come este pão viverá para sempre Palavra da salvação Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo A igreja hoje celebra a solenidade de corpos Cristo É uma palavra latina, uma expressão latina que traduzida em português Significa o corpo de Cristo Então é um dia especialmente dedicado para nós adorarmos e honrarmos Jesus Presente no Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento A Eucaristia e portanto a Santa Missa Não é uma invenção humana A Missa ela não foi inventada Por um padre Por um santo Não foi, sei lá, alguém até muito inspirado Não A Santa Missa Ela foi instituída pelo próprio Deus Foi nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor e Deus Foi Ele que na véspera da sua morte Reunindo-se com os seus doze apóstolos Tomou o pão Tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Foi Jesus quem pela primeira vez Celebrou a Santa Missa E deu aos seus apóstolos E deu aos seus apóstolos o mandato A ordem Para que eles fizessem isso Para que eles fizessem a mesma coisa Então Caríssimos irmãos Percebam a grandeza disso A Santa Missa Não é uma coisa humana Não é uma instituição humana Mas é uma instituição divina Foi o próprio Deus Quem nos deixou a Santa Missa Foi o próprio Deus Quem nos deixou o Santíssimo Sacramento Para que através da Eucaristia Nós participássemos De maneira mística De maneira espiritual Participássemos da vida de Cristo Participássemos do sacrifício redentor de Cristo Participássemos da ressurreição de nosso Senhor E também de maneira espiritual A cada Santa Missa Nós participamos da volta de Jesus Da vinda de Cristo No final da consagração Toda vez que o sacerdote diz Eis o mistério da fé Nós rezamos Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Esse vinde Senhor Jesus Nós estamos pedindo A volta do Senhor Pedindo que Cristo volte Que Ele venha Que a parousia Aconteça Então através da Santa Missa Nós participamos De maneira espiritual De todos os principais mistérios Da vida de Cristo E da nossa redenção A Santa Missa Não é algo humano É divino Estamos participando De algo divino Claro De maneira ainda sacramental Ainda limitados Pelos nossos sentidos Humanos Que são limitados Se nós pudéssemos enxergar As coisas espirituais Se nós fôssemos capazes Já disso Nós veríamos Que a cada vez Que celebramos a missa A igreja está cheia De anjos A igreja está cheia De santos Em cima do altar Está o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Ao lado está A própria Nossa Senhora E nós Pobres pecadores Somos convidados A participar Desse momento Tão grandioso Tão sublime Existe Um Ex-pastor Protestante Convertido Que todo mundo Que já Teve formação Ou aula comigo Sempre me vê Falar muito dele Que é O Scott Hunt Ele era um pastor Protestante Ele estava Estudando Bíblia Fazendo Mestrado E aí ele decidiu Fazer o mestrado Sobre o livro Do Apocalipse E aí estudando O livro Do Apocalipse Ele percebeu Que no livro Do Apocalipse Tinha várias Coisas Vários elementos Que ele não Entendia direito Porque são elementos Que fazem parte Da liturgia Da liturgia Católica Se vocês já tiveram Uma curiosidade Ao menos De folhear Do livro Do Apocalipse Alguma vez Vocês vão ver Que lá O livro Do Apocalipse Fala De Castiçais Sete Castiçais E turíbulo E incenso E Couro E um monte De coisa assim Ele não entendia Muito bem Do que estava falando Mas ele sabia Que na missa Dos católicos Tinha essas coisas Aí ele falou assim Que por curiosidade Só por curiosidade Acadêmica Ele decidiu Ir numa missa Porque ele queria Entender o que Que eram essas coisas Porque ele tinha sido Criado Nascido e criado Na igreja protestante Nunca tinha assistido Uma missa E aí ele decidiu Então Ir numa missa Só para Observar E ele conta Que Ele descobriu Uma capelinha De uma universidade Era uma capelinha Que ficava Até num andar Subterrâneo Bem escondida Ia pouquinha Gente lá Então Não tinha Perigo De ninguém Ver ele lá Porque imagina O escândalo Que seria Né Alguém ficar sabendo Que o pastor Foi na missa Aí ele disse Que foi Então Aí colocou A bíblia dele Debaixo do braço Né Não Não soltou A bíblia Um instante E aí ele diz Que foi Pensando Com ele Mesmo Eu só Vou Assistir Eu não Vou participar Dessa Idolatria E com a bíblia Ali Né Porque católico É idólatra Católico Não é de Deus E aí Ele conta Que ele chegou Entrou Viu tudo aquilo Começou a missa O padre começou A pronunciar As orações Da santa missa Que todas As orações Da missa São orações Bíblicas São trechos Da Sagrada Escritura São versículos Da Sagrada Escritura Por exemplo A saudação inicial A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai Com o nome do Espírito Santo Era assim que São Paulo Iniciava as suas cartas Então as cartas de São Paulo Elas iniciam Com essa saudação O hino de louvor Glória a Deus Nas alturas É uma compilação De versículos Bíblicos Então ele começou A perceber Que a missa Na verdade Estava cheia Da Bíblia Ele Que era Preconceituoso Achando que os católicos Não seguiam a Bíblia Ele se surpreendeu Porque ele viu Que na missa Ele percebeu isso Porque ele lia a Bíblia A maioria dos católicos Infelizmente Não consegue perceber isso Porque sejamos sinceros A Bíblia está lá Na estante Mofando Cheio de aranha Enfim Fecha parênteses Ele diz que ficou encantado Ao ver Que a missa Estava cheia De citações E de partes Da Bíblia E ele começou A viver um drama Interior Dentro dele Porque Ele estava Empolgado Com aquilo Né Nossa Que massa Que legal Olha Isso que o padre Falou está no livro De Isaías Olha Está não sei aonde Mas ao mesmo tempo Uma parte dele Falava Eles são católicos Eles são idólatas Ele estava vivendo Aquele conflito Interior Mas ele diz Que a parte Que mais chamou A sua atenção Foi a parte Que o sacerdote Tomou a santa Eucaristia Nas suas mãos E disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aquilo chamou A atenção dele Porque no livro Do apocalipse Jesus é chamado De o cordeiro E o céu É descrito Como O banquete Do cordeiro Naquele momento Ele disse Que não conseguiu Se conter E disse Eu estou Dentro Da Bíblia Eu estou Dentro do céu Aí por curiosidade Ele foi Outro dia Na missa E outro dia E outro dia E outro dia Outro dia E se tornou Católico Um católico Fervoroso Um católico Praticante Inclusive Ele é norte-americano Ele mora nos Estados Unidos Mas inclusive Ele dá aula Hoje Para sacerdotes E para seminaristas Que estão se formando Para serem sacerdotes Existem vários livros Dele Traduzidos Para o português Se vocês tiverem Uma oportunidade Leiam Mas que eu gostaria De destacar Isso Ele se converteu Porque ele Que era um grande Estudioso da Bíblia Percebeu Que aquele Que estava Sobre o altar Era realmente Era realmente O Cristo O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Não é apenas Um símbolo Não é apenas Uma metáfora É Ele É o próprio Jesus É um absurdo É um absurdo Humanamente Falando É um absurdo Dizer que os católicos Crem Que Deus Está num pedaço De pão Humanamente Falando É um absurdo A nossa inteligência Não consegue Compreender isso Plenamente Mas nós Cremos Que é assim Porque foi Jesus Que disse Que era E Jesus Não mente Ele disse Isto É O meu corpo Isto É O meu sangue No evangelho Que nós Lemos No dia de hoje Jesus diz Porque a minha Carne É verdadeira Comida E meu sangue É verdadeira Bebida Não dá pra ter dúvida Sob a aparência Do pão Já não é mais pão É o Senhor Sob a aparência Do vinho Já não é mais vinho É o Senhor É Ele Todo Inteiro Presente Em corpo Sangue Alma E divindade Em cada partícula Em cada fragmento Em cada gota É Ele Inteiro Que está presente Ali É por isso Que a gente Tem tanto zelo E deve ter Tanto zelo Com o santíssimo Sacramento Guardamos No sacrário Ao comungar Precisamos fazê-lo De maneira Cuidadosa E devota Se formos Comungar Nas mãos Precisamos Perceber Se ali não tem Nenhum fragmento Da santíssima Eucaristia Porque é Jesus Não é um farelo É Ele Se a gente For comungar Na mão A gente Não deve Pegar Eucaristia Como um pão De queijo É porque Tem gente Que pega Eucaristia Como pão De queijo Assim né É a coisa Mais preciosa Que nós Podemos Tocar É o Santíssimo Sacramento Não é qualquer coisa E quando Comungamos Devemos fazê-lo Com todo amor Com toda devoção Eu confesso Para vocês Uma coisa Tem gente Que vem comungar Ainda bem Que a igreja Proíbe Que os padres Façam certas coisas Mas se não Proibisse Às vezes Dá vontade De ter um Estilingue Do lado Assim Entendeu Que a criatura Ela vem Comungar E ao invés De rezar Ao invés De se concentrar Na presença Do senhor Que ela acabou De receber Naquele momento A pessoa Sai Sai Olhando Para o nada Sai Complementando A comade Sai Combinando A pizza Depois Da missa Tá nem aí Digo pra vocês Se eu tivesse Um estilingue Mas não pode Né Então Mas brincadeiras A parte A hora da comunhão É um momento Importante É Jesus Que está ali E sempre Sempre Nosso senhor Está presente No sacrário A igreja Está o dia Todo aberto E nós temos Feito questão De nesse período De quarentena Deixarmos a igreja É sempre Aberta Para podermos Rezar Ah padre Mas Jesus Está presente Em todos Os lugares Sim Ele está presente Em todos os lugares Mas não Ele não é Todos os lugares Essa que é a grande Diferença Jesus é Deus Como Deus Ele está presente Nesse pedaço De madeira Tá Mas ele é Esse pedaço De madeira Não Entende Por que que é Diferente Quando a gente Reza na presença Do Santíssimo Sacramento A gente deve rezar Em todo lugar É verdade Mas se a gente Tem oportunidade De rezar Diante do Santíssimo Sacramento Aproveitemos Existem muitas Pessoas Hoje na igreja Que Vem com uma historinha Assim Ai Porque Jesus Ele fez A Eucaristia É pra ser Comida Não é pra ser Adorada Isso É uma invenção Da Idade Média Esse negócio De adorar O Santíssimo De colocar A hóstia consagrada No ostensório Isso é uma invenção Medieval Jesus não queria Isso Bom Acontece o seguinte Na igreja Do primeiro milênio As pessoas Não tinham Nenhuma Dúvida De que Jesus Estivesse presente Na Eucaristia Se nós Pegarmos Escritos Desde o primeiro século A gente vai perceber Que todos os cristãos Sempre acreditaram Que a Eucaristia Não era somente Um símbolo Mas era o próprio Jesus Mas aí começou A acontecer Que Depois que os cristãos Ganharam liberdade De culto Toda a sociedade Acabou se tornando Cristã O império romano Caiu O cristianismo Começou a ser Uma coisa muito comum Na sociedade Então as pessoas Começaram a relaxar Antes disso Sabe como que era Para uma pessoa Fazer a primeira comunhão A pessoa Ela ia na santa missa E ela só podia Ficar Até a hora Do creio Pessoa que não tinha A primeira comunhão Que não era batizada Só podia ficar Até a hora Do creio Terminou o creio Um diácono Saia pelos corredores E falava E falava Para fora Os catecúminos Quer dizer Para fora Todo mundo Vocês que ainda não é batizado Não tem primeira comunhão Vai todo mundo para fora Mandava o povo Embora e fechava a porta E aí aquela pessoa Que queria realmente Fazer a primeira comunhão Que queria realmente Ser batizada Ela passava por uma catequese Rigorosíssima E aí no final da catequese A comunidade se reunia Com os sacerdotes Com o bispo Para fazer o escrutínio Quer dizer A pessoa Vai ser aprovada Ou não Para receber os sacramentos Quer dizer Esse fulano Ele mudou de vida Converteu mesmo Está vivendo como um cristão Se ele estiver Vivendo como um cristão Então ele pode receber os sacramentos Se não Não Era desse jeito Se uma pessoa Caia em pecado mortal Ela só podia voltar A receber a comunhão Depois que cumprisse A penitência Então ela ia se confessar E o sacerdote dava A penitência E a penitência Não é essas penitenciazinhas Que a gente faz hoje não Pai Nossa Maria Tá Às vezes era penitência De anos Um ano de jejum E aí se a pessoa Realmente estava arrependida Ela ia cumprir a penitência No final daquele um ano Ela vinha O sacerdote dava Absolvição E ela poderia comungar Então No primeiro milênio A coisa era muito mais exigente Então as pessoas levavam a sério A Eucaristia Não comungavam de qualquer jeito Não ficavam brincando com o pecado Pé que confessa Pé que confessa Pé que confessa Não tinha essa brincadeira E as pessoas Realmente acreditavam Mas aí com o passar do tempo Como todo mundo Passou a ser cristão As coisas foram abrandando E foi bom Que isso aconteceu Não estou falando Que a gente tem que voltar A ser como era No primeiro milênio A disciplina Mas só explicando Os acontecimentos históricos Só que com isso Também os cristãos Começaram a relaxar E a duvidar Que realmente Fosse Jesus Que tivesse presente Na Eucaristia E começaram a surgir Várias heresias Que espalharam A dúvida No coração das pessoas Será que é Jesus Que está presente Na Eucaristia? Foi num desses momentos De dúvida Que um sacerdote Ao consagrar O Santíssimo Sacramento Hora que ele terminou A consagração A hóstia consagrada Começou a escorrer sangue Aconteceu um milagre Eucarístico Esse milagre foi dado Ao conhecimento do Papa E o Papa então Um ano após O milagre Decretou a solenidade De Corpus Christi Ou seja Um dia especial Só pra gente Adorar Jesus Na Eucaristia Porque os cristãos Estavam se esquecendo Que era realmente O Senhor Que estava ali presente Foi por isso Que surgiu As procissões Com o Santíssimo Sacramento Os momentos De adoração pública Solene Com o Santíssimo Não é porque A igreja Antes não acreditava E depois passou a acreditar Desde sempre A igreja acreditou Que é Jesus Presente na Eucaristia E que Jesus Na Eucaristia Deve ser comungado Com reverência E deve também Ser adorado Mas acontece Que na Idade Média Quando surgiu A dúvida Pra combater Esta dúvida Então a igreja Instituiu A solenidade De Corpus Christi Instituiu Essa forma De processão Eucarística Para que os católicos Pudessem Ao menos Uma vez por ano Se colocar Diante da hóstia Consagrada E dizer Eu creio É Jesus É meu Senhor E meu Deus Que está ali Para ser amado E adorado E que deseja Derramar sobre nós Tantas graças E bênçãos Então caríssimos irmãos Nesse dia De Corpus Christi Tomemos consciência De uma coisa Nesse momento Aqui na Santa Missa Nós estamos no céu Nós estamos no céu Nós não vemos Mas é no céu Que nós estamos Amemos Jesus Eucarístico E não permitamos Que nada Nos separe dele Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado No instante de silêncio Peçamos ao Senhor A graça De crer Com todo Nosso coração Na sua santíssima Presença Na Eucaristia E que ele nos dê Um coração Que o ame Para o acolhermos Dignamente Um coração Que o ame Que o ame Que o ame E aí Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus nosso Pai do céu Pela intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor As nossas súplicas A nossa resposta será Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Para que Jesus Filho de Deus e da Virgem Maria Sacerdote único do Altíssimo Ensine a igreja a celebrar a ceia pascal Oremos Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Para que Jesus Filho de Deus e da Virgem Maria Pão vivo que desceu do céu Seja o alimento dos seus discípulos Oremos Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Para que Jesus Filho de Deus e da Virgem Maria Médico celeste E remédio imortal Cure os doentes E dê esperança aos pecadores Oremos Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Para que Jesus Filho de Deus e da Virgem Maria Verdadeiro Rei da paz e da justiça Extinga as guerras E ensine ao mundo o seu amor Oremos Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Para que Jesus Filho de Deus e da Virgem Maria Que prometeu ficar conosco Para sempre Nos leve um dia A participar na sua glória Oremos Cristo Pão do céu Dá-nos a vida Senhor de amor e de bondade Senhor de amor e de bondade Ouvi-nos e atendei-nos Por Cristo Senhor nosso Amém Mãos na terra e o coração Vem desse céu E a semente que brota É a semente que brota É a germe De eternidade Vai brotando Crescendo Esperando É a vida que vem descontar E este trigo E este trigo Canto duro A colheita O recolherá Estar em Tuas mãos Ó Pai E a vida Oferta O pão e o vinho A Ti E o céu se abrirá Estar em Tuas mãos Senhor E a vida entrega A minha oração A minha oração em Ti Se perderá Frutificará 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 Da videira A flor não restará Passará Frutificará E o fruto Frutificará E o fruto da terra Surgirá Brotará Pela força Do vento Da chuva E do sol Que transmita Em calor Cada dia Crescendo E aprendendo A recomeçar Estar em Tuas mãos Ó Pai E a vida Oferta O pão e o vinho A Ti O céu se abrirá Estar em Tuas mãos Senhor Minha vida Entrega A minha oração Em Ti Se perderá Estar em Tuas mãos Ó Pai Minha vida Oferta Do pão E no vinho E no vinho A Ti O céu se abrirá Frutificará Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba O Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda Santa Igreja Concedeu a Deus A Vossa Igreja Os dons da unidade E da paz Simbolizados Pelo pão E o vinho Que oferecemos Na Sagrada Eucaristia Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Reunido com os apóstolos Na última ceia Para que a memória Da cruz salvadora Permanecesse para sempre Ele se ofereceu a vós Como cordeiro sem mancha E foi aceito Como sacrifício De perfeito louvor Pela comunhão Neste sublime sacramento A todos Nutris E santificais Fazeis de todos Um só coração Iluminais os povos Com a luz da mesma fé E congregais os cristãos Na mesma caridade Aproximamo-nos da mesa De tão grande mistério Para encontrar vossa graça A garantia da vida eterna Por essa razão Com os anjos E todos os santos Entoamos um cântico novo Para proclamar a vossa bondade Cantando a uma só voz Com os anjos Amém 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 Sando, 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 Senhor Nos céus entouram o que eu posso chegar Ó sando, ó sando, ó sando, ó sando, ó sando, Sando, Senhor Amém. 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 Amores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai a nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa igreja santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Juventino e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. E elevam a voz às suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria. Os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebi, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Rezemos pelos falecidos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia. Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que tem sido o pecado do mundo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém. 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 Um Deus que é tão grande, se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim, que seja assim, que venha até mim e eu vou te dar glória. 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 Filha o meu Deus, do amor pra chegar até mim e eu vou te dar glória, 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 eu vou te dar glória. Amém. O Deus que é tão grande, se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim, que seja assim, que venha até mim, eu vou te dar glórias, glórias. Glórias, glórias, glórias. Glórias, glórias. Glórias, glórias. Glórias, glórias. Glórias, glórias. 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 Amém. 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 Servus et humilis. Amém. 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 Servus et humilis. Amém. 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 Servus et humilis. Amém. 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 Oremos. Amém. Dá-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Enquanto desse ano atípico, nós não faremos hoje a nossa tradicional procissão de Corpus Christi pelas ruas do nosso bairro. Mas faremos agora, aqui na igreja mesmo, um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos adorar Jesus e expressar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Amém. 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 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, Deus. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, Deus. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, Deus. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e não vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Adoremos nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus que se faz presente entre nós, em corpo e sangue, alma e divindade. Adoremos Jesus, reconhecendo que Ele merece todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento, toda a nossa entrega. Adoremos o Senhor. Amém. 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 Samba e se consaga sobre o altar E aos nossos olhos se levanta Para o Brasil abençoar E o Santo está valendo Para o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja aluno Nesta fé de Santo abril Seja adorado e seja aluno Nesta fé de Santo abril Seja adorado e seja aluno O nosso amor a esperar Lá do Santo está valendo E aos nossos olhos se levantar 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 Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. Aleluia, que seja nova e grande, esta terra de São Paulo. vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cantemos nos preparando para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento dos sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade, eterno amor. Amém, amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor dos mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja o Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem. Bendito seja o Nome de Jesus. Bendito seja o Seu Santíssimo Sacramento. Bendito seja o Seu Santíssimo Sacramento. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Juventino, sobre mim, indigno pároco desta paróquia, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quisera Jesus adorar-me, Deus sacral e amor de amor. Amém. 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 Enquanto faz o meu coração Teu desejo Estar para te tirar Aos teus pés E o meu coração Por minhas almas As minhas pecadoras Eu te passo Jesus, o melhor Dá-lhes todo O amor é o carinho Todo afeto No teu coração E o meu desejo Te ver te amar Enquanto faz o meu coração E o desejo Estar para te tirar Aos teus pés E o meu coração E o meu desejo Te ver te amar E o meu coração E o meu coração E o meu desejo Estar para te tirar Aos teus pés E o meu coração E o meu coração E o meu coração Aos teus pés E o meu coração E o meu coração Legenda Adriana Zanotto